Domingo, as atrações do Domingão do Faustão começam logo depois do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Vídeo Cacetada, Rala e Rola, Jogo da Velha, com Leonardo Vieira, Nani Venâncio e Desi Gonçalves. Sexolândia, Detonando com Costinha, Olimpíadas do Faustão. E ainda, Sandra de Sá, Bezerra da Silva, Sérgio Reis, Olodum, Leandro e Leonardo. Domingão do Faustão, neste domingo, logo depois da Fórmula 1. No presidencialismo é assim, você vota direto em quem manda no Brasil. E se precisar, você tira. Dia 21 de abril, direta sempre. Vote presidencialismo. Quinzena de preços miúdos no J. Paz Mendonça. Açocolatado Novo Milk, 32 mil. Azeite lá espanhola, 54 mil. Extrato Tomate Donana, 9 mil e 200. J. Paz Mendonça, preços miúdos todo dia. Emoções ao vivo, em LP, cassete e CD Globo Colunzi. Acontecendo. Acontece em Poços de Caldas, neste domingo, na Casa do Menor, Ednan Dias. Exposição de trabalhos em gesso e madeira. Mostra de vídeo e a tradicional feijoada beneficente. Início dos eventos, 10 horas na Casa do Menor. Oferecimento, Lago e Duca. Conjunto estofado, 2 e 3 lugares, por apenas 2 milhões e 690. Hoje, a informação mais cedo. Excepcionalmente, meio-dia e 10, a cobertura completa de todas as modalidades esportivas. Globo Esporte. Meio-dia e 20, os principais acontecimentos do Sul de Minas. MGTV, primeira edição. Meio-dia e meia, os fatos que são notícias no Brasil e no mundo. Jornal Hoje. Em Três Pontas, sexta-feira, sensacional Circo Kozlov. Trapezista, Globo da Morte, cavalos bailarinos, catarina, macaca que dança lambada. E muito mais. Breve em Nepomuceno e Três Corações. Mantenha o lixo bem tampado para evitar insetos que podem contaminar os alimentos. Se o lixo não é recolhido, enterre longe de qualquer poço d'água. Se a casa tem força, queime o papel higiênico usado. Onde não há vaso sanitário, enterre as férias pelo menos 15 metros longe do rio ou do poço d'água. As férias dos doentes devem ser recolhidas em urinol ou balde. Derrame meio litro de água sanitária e espere 30 minutos antes de enterrar ou jogar na privada. Cuidado, o cólera pode matar. Ajude a coroar a democracia. Colabore com a Frente Parlamentarista Monárquica. Para contribuir com 100 mil cruzeiros, ligue 0800-100-100. Para doar 500 mil cruzeiros, ligue 0800-100-500. E para doar 1 milhão de cruzeiros, ligue 0800-101-000. Sua doação será incluída na próxima conta telefônica e poderá ser abatida do seu imposto de renda. Diz que Monarquia. O Mapa da Mina. Sabe as histórias dos diamantes, não sabe? Eu quero te pôr na jogada. Tânia sempre sonhou em se dar bem. Mas você sabe que para mulher é mais fácil subir na vida do que para o homem? Agora, não quer perder a chance de conquistar essa fortuna? Quem descobrir o Mapa da Mina, pega os diamantes. Tchau. Nesta segunda, estreia de Cassiano Gabos Mendes, a nova novela das sete, o Mapa da Mina.